Rússios das esquinas Meu nome é Geralt de Rivia Não importa do que você é chamado Não importa de onde você vem O que importa é se você está pronto Para combater o Capitão Mortimer Estou pronto, vamos lá Lutei Trovas, aqui, agora Redania Geralt de Rivia destrona o Capitão Mortimer Vejam só o seu prêmio Você ganhou a honra de desafiar o campeão de Novigrad Durden, o Alfaiate Vai encontrá-lo em Longina E lute com ele após o pôr do sol Não posso acreditar Forcas e piras Forca e piras